As autoridades japonesas vão realizar testes para verificar se o leite materno contém vestígios de radioactividade, mas garantem que se trata apenas de uma medida de precaução. Segundo uma ONG japonesa, análises realizadas por um instituto privado revelaram vestígios de iodo radioativo 131 em amostras de leite de mulheres que vivem perto de Tóquio, uma radioactividade inferior ao limite máximo autorizado para a água dos bebês. Depois da descoberta, o governo foi pressionado a realizar uma investigação completa sobre o impacto do desastre nuclear de Fukushima, desencadeado pelo sismo seguido de tsunami de 11 de março. Esta quinta-feira, o Japão sofreu mais um abalo sísmico de magnitude 6.3. O primeiro-ministro japonês visitou os desalojados de Fukushima e ouviu fortes críticas. O primeiro-ministro tem que ter mais iniciativa, exercer mais a liderança e acabar com esta situação o mais rapidamente possível. Por favor, peço-lhe do fundo do coração. O governo japonês decidiu tornar a área de evacuação num raio de 20 quilómetros em redor da central nuclear de Fukushima, em zona interdita. O governo japonês decidiu tornar a área de evacuação num raio de 20 quilómetros.